De quanto em quanto tempo você precisa recoletar suas amostras para higiene ocupacional? Você tem essas dúvidas? Acompanhe aqui comigo agora. E agora eu tenho que recoletar minhas amostras? De quanto em quanto tempo? E eu te falo, essa pergunta é mais fácil do que você imagina. Por que muita gente tem essa dúvida e fica com essa insegurança na hora de saber, olha, preciso recoletar as minhas amostras em 2 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, pode ser 2 anos, podem ser 3 anos. E agora, o que você acha? Quando eu falo isso, quando eu abordo esse tema dentro do método HLFACI, o meu treinamento para te deixar 100% seguro, para reconhecer e avaliar qualquer risco químico para higiene ocupacional e aumentar a renda em 50%, os meus alunos falam assim, Nossa, Leandro, eu não pensava desse jeito que você está falando. É mais simples do que parece. Sabe por quê? A gente tem a mania de tentar complicar algumas coisas que podem ser simples. E um dos grandes problemas que eu vejo hoje, na hora que as pessoas vão executar os serviços e etc., é que elas não dão o acompanhamento que precisa ser dado para responder essa pergunta. E aí eu te falo, se você é um gerente de segurança do trabalho, um coordenador de SESMIT e etc., você está em uma posição privilegiada, porque você tem dados de processos, você tem dados, informações do ambiente, de mudanças e tudo mais que acontece ali dentro. Então, você tem uma certa vantagem em frente aos consultores, que muitas vezes são, na verdade, não são consultores, são entregadores de papel. E aí esses profissionais não conseguem se valorizar, ser reconhecidos. Mas esses alunos meus do método da Galo Fácil, eles já veem uma forma diferente. Eles já conseguem buscar clientes que valorizam pela gestão. E aí eles acabam sendo bem mais pagos, tendo uma renda maior. E com isso conseguem clientes que os valorizam. Por quê? Eles têm confiança de passar essas informações. Você quer ver que é simples essa resposta? De quanto em quanto tempo você tem que recoletar suas amostras? Olha, isso aqui vai explodir a sua cabeça. Aí mesmo, sabe o que vai acontecer? A resposta, você vai falar assim, eu não estou acreditando que o Leandro vai me falar isso. Mas é, e você está careca de saber disso. De quanto em quanto tempo você tem que coletar suas amostras? Toda vez que houver uma alteração de processo, de matéria-prima, de layout e por aí vai. É, você viu que eu comecei até a sorrir aqui, né? Você vai falar assim, poxa vida, eu estou aqui assistindo esse vídeo do Leandro para ele me contar isso. Eu aposto que você já sabia disso. É, só que tem muita gente que está querendo dar um passo na frente das pernas. Às vezes você está querendo achar um modelo matemático para te falar, olha, eu posso recoletar minhas amostras de tanto em tanto tempo. Mas às vezes é mais simples que você imagina, porque na maioria das vezes, muitos processos, principalmente empresas que não tem cultura de segurança do trabalho e gestão na área de higiene ocupacional, o processo vai mudar continuamente. Então toda vez que mudar, você tem que recoletar suas amostras. Simples assim, e agora no seguinte caso, no caso diferente. Mas não, eu tenho uma empresa que foca em gestão, que está toda organizada, que está tudo bonitinho. Em quanto tempo que eu preciso recoletar minhas amostras? Olha, isso vai depender da sua estratégia de amostragem. O que é a estratégia de amostragem? São as ferramentas, as maneiras, os métodos que você utiliza para chegar em um objetivo. Eu sei que muitos não utilizam qualquer estratégia de amostragem. Vão lá e coletam uma amostra de um dia, assim, ah, é hoje, eu vou lá e pronto, coleto uma amostra. A notícia que eu tenho para te dar é que, desta forma, você tem que coletar essas amostras simples. Por quê? Estatisticamente, esse dado que você tem, ele não serve para nada. Vou ser muito sincero com você. Muito sincero mesmo. Essas amostras, do jeito que são coletadas, no dia de hoje, pela grande maioria das empresas, não servem para nada. Elas não vão dar nenhuma informação relevante, não vai poder nos afirmar nada. A não ser que você encontre situações em que a exposição está acima do limite de tolerância. E aí sim, aí você já pode bater o martelo. Porque, cara, se você tem uma amostra ou etc., a exposição dos trabalhadores está acima do limite de tolerância. Mas, agora, qualquer exposição abaixo do limite de tolerância, com uma amostra só coletada, totalmente avacalhada, você não pode tirar nenhuma informação. Então, minha resposta é, se você for pensar em métodos mesmo, para você coletar de tempo e prazo para coletar essas amostras, você vai precisar coletar sempre. Sempre, sempre, sempre. Não existe nenhum estudo, não existe nenhum material que, inclusive, que eu conheço e que te falo. Que, ah, você coletando uma amostra de qualquer jeito ali, vai te dar garantia, vai te dar uma confiança estatística que aquelas exposições estão sob controle, etc. Não existe. Mas e agora? Tem como responder isso? De quanto em quanto tempo você faz a coleta de amostras? A depender das soluções? Tem sim, e eu vou te mostrar isso aqui agora. O que eu vou te passar aqui agora é o que está nas referências mais atuais sobre higiene ocupacional e estratégia de amostragem. Preste muita atenção. Segundo o livro da quarta edição de estratégia de amostragem da AIA, se você tem exposições acima do limite de exposição ocupacional, você pode passar até um ano para coletar as amostras de novo. Mas lembrando, se você tem situações em que essas exposições já estão acima do limite, você não vai cruzar os braços e fazer nada, né? Por favor. Você vai lá arrumar essa situação. E aí, sim, depois que você arrumar, você vai lá e recoleta as amostras, ok? Se você tem exposições que estão entre o limite de exposição e o nível de ação, que é 50%, você pode ficar até 9 meses sem coletar as amostras. Abaixo de 50% e até 10%, 6 meses. E se você tiver, abaixo de 10% a cada 2 anos, por exemplo. Essa é o... isso é o que está descrito na AIA. Mas, para isso, você precisa de entre 6 e 10 amostras por GHE, com tratamentos estatísticos coletados em períodos aleatórios. Então, com uma amostrinha não dá para responder isso. E tem mais alguma fonte? Sim, tem sim. Tem a norma de estratégia de amostragem europeia, que é a EN-689, tá? Então, o que você tem que prestar atenção? Se você tiver com a EN-689, se suas exposições estiverem abaixo de 10% do limite, você pode ficar até 3 anos sem coletar as amostras. 3 anos, beleza? Se você tiver acima do limite de exposição ocupacional, 12 meses ou 1 ano. Então, são os dados mais importantes aí que você tem que ter. Lembrando que não tem milagre para dado ruim. Você tem que prestar muita atenção nisso. Então, não tem como você salvar o mundo se você não tem muitos dados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado a responder um pouco de umas dúvidas muito comuns. Não sei se eu dei a resposta que você queria. Por quê? O que acontece? Dentro do método da Gal Fácil, que é o meu treinamento, eu ensino os meus alunos como aplicar higiene ocupacional. A estratégia é mostrar de uma forma racional para que eles tenham segurança para reconhecer e avaliar riscos químicos e aumentar suas rendas pelo menos em 50%. Se você quiser conhecer mais o método da Gal Fácil, a descrição desse vídeo aqui tem um link lá para você clicar e você conhecer o método da Gal Fácil. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de dar o seu like aqui para mim. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Clica lá. Aqui embaixo tem um retângulo vermelho. Clica lá. Inscrever-se. Ativa o sininho para você não perder nada. Todos os vídeos que a gente atualiza aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e que você continue respirando bem por aí.